E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Final Fantasy 4, Pixel Remaster, aquele jogo que o YouTube desmonetiza porque ele sabe que o nosso canal é sucesso, galera. É o seguinte, mano, no final do episódio passado a gente descobre que a gente tem que ir pro submundo e a gente ganha uma tal pedra de magma. A gente tem que achar o lugar agora que a gente usa esse negócio aqui, né? Vamos pegar o nosso aviãozinho Enterprise e explorar o mapa agora, né? Vamos começar indo pra esse lado aqui, vendo as ilhotas e os lugares que tem por aqui, que a gente não tinha visto antes. É agora que a gente explora o jogo e descobre o que... O que é isso aqui? Não, tem nada aqui. Eu achei que tivesse alguma coisa aqui porque eu tava descampado, né? Olha, uma cidade? Vamos lá. Mitril! É uma cidade de gnomos! Um visitante humano? Cuidado onde pisa. Vê se não me esmaga, por favor. Tá bom, gnominho. Eu trabalho com o Sr. Sapo e o Sr. Pequeno. Nós extraímos e refinamos e forjamos mitril para produzir armas e novas armaduras. Legal! Eita, vocês são gigantes? Caramba, é uma cidade... Só tem... Olha... Não tem como fazer nada ali dentro. Ter uma filha bonita não é fácil, viu? Tem que proteger ela dessas pessoas mal intencionadas por aí. Eu sou a garota mais linda da aldeia. Como é? Sou tão pequena que não dá pra notar. Chega mais perto então. Ah, assanhada essa menina aí. Vambora. Let's go! Eu quero ver as armas que tem nesse bilarejo aqui, né? Devem ser armas bem pequenas. Que beleza! Incrível! Você veio ver nossa coreografia? Tá bom, vamos ver. Ó, bailarinos! Olá, nós somos os irmãos Mitril. Estão prontos para remexer o esqueleto? Vambora! 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 Tchau, tchau. Valeu. Gostei. Legal. Teve até pulinho. Teve até acrobacias. Cajado Demitril. Faca, martelo, espada. Vou comprar o cajado pra ela. Apesar de não ser muito forte, né? É melhor do que o da cura. Talvez eu devesse equipar o arco nela, né? Não, fica assim mesmo. Vamos lá. Armadura não deve ter armadura muito boa aqui, não. Só deve ter armadura fraca. Escudo Demitril, elmo, armadura, luva. Vamos comprar o elmo e a luva e equipar o nosso personagem. Pronto. GG. Vamos sair daqui do vilarejo dos pequeninos. Será que tem pão dos gnomos aqui? Não, não tem. Marreta. Pronto. Comprei só o que é interessante aqui. Pra tirar uns debuffs. E você sa... Cajado de... Nossa, não precisava ter comprado. Filho da mãe. Vamos vazar daqui. Tinha um cajado bem ali escondido, cara. Tem chocobo aqui? Não. Ok, uma caverna, mas não dá pra entrar. Pra entrar nessa caverna, a gente precisa daquele aerobarco, né? Não, não tem nada aqui. Pra cá, pra cima, tem o quê? Chocobo. Caguei, vambora. Ai, combate. Morre. Pronto, acabou. Tudo nível baixo. Vamos lá. Pra cá, pra cima, tem algum lugar? Eu acho que não, né? Então só nos resta descer... Ou descer mais e ver o que tem lá embaixo. Vamos subir, que a gente corta caminho, né? Aham. Aqui não tem nenhuma cidade. Aqui não tem nenhuma cidade. Só tem a montanha. Beleza. Aqui não tem nada pra explorar. Vamos dar a volta. Só faltou o outro lado do mapa. Aquelas ilhas que a gente não foi. Aqui onde tem essa torre. Aqui na... Castelo é esse? Castelo de Eblan? Maluco, que castelo é esse? Tá, eu não vou explorar isso agora, não. Eu não vou explorar isso agora, não. Parece ser muito sombrio. Parece nível alto aquilo ali. Vamos vir aqui, que eu tinha vindo numa cidade aqui. Não sei se foi vídeo retrasado. Agarth. Acho que eu tinha vindo aqui num vídeo retrasado, né? E eles falavam que eles eram descendentes de anões. E tinha alguma coisa embaixo ali no poço, né? Provavelmente deve ter a ver com a história agora. Bastão, lança, bumerangue, arco, não sei o quê. É, as armas são nível baixo. Então provavelmente é aqui, mano. Vamos lá, vamos ver. Parece bem fundo. Jogar a pedra? Era aqui. Mas o que é isso? Meu Deus do céu. Beleza, a gente acabou de criar uma calamidade humana aqui. A gente acabou de destruir uma montanha. Porque eu joguei uma pedra. Meu cara. Olha essa merda. Olha essa merda. Vamos lá. Caralho. Tem um mundo subterrâneo de verdade. Os asas vermelhas. Caramba, mano. Pera, eles estão em guerra com alguém ou estão atirando em mim? Como eles chegaram aqui antes de nós? E com quem estão lutando? Eu vou cruzar a linha. Segure firme. Maluco. Vão derrubar a gente. Ela não vai aguentar. Vamos cair. Cécil. Rosa. Rosa. Estão todos bem? Sim, menos a Enterprise. Temos que pousar. É arriscado demais voar nessas condições. Não temos escolha. Vamos descer. Maluco. Que lugar é esse, velho? É o sub... Caralho. Maluco. Olha o dano dos bichos. Vou dar porrada. Eu queria ver que tipo de bicho tinha aqui, maluco. Olha, eu me arrependi. Eita, petrificou a mulher. Petrificou o Yang. Eu não tenho um mago no grupo, cara. Eu só tenho o Healer. Caralho. Corre pra cidade. Corre. Castelo dos Anões. Laliho. Esse é o Castelo dos Anões. O Rei Guiote é quem governa aqui. O Golvez é mau, mas vocês não me parecem maus. Vai lá falar com o Rei Guiote. Vamos falar. Primeiro vamos se curar. Aham, não é permitido entrar na sala. Deixa eu dormir, doido. Caraca, mano. Um reino de anões no centro da terra. Muito foda. Eles não têm água, mano. São rios de lava. Como posso ajudar? Olha. 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 Vambora. Essa escada aqui leva pra onde? Ah, não é permitido entrar na sala. Beleza. Então o Golvez está em guerra com o Reino dos Anões. Laliho. Eu sou a Luca. Minhas bonecas desapareceram. Você as viu por aí? Não, Luca. Laliho é saudação dos anões. Vamos falar. Um, dois, três. Laliho. Meu, os caras são muito Laliho nesse lugar aqui. Bem-vindos. Quem é você? Eu sou o Rei Guiote, regente da subterra. Digam a que vieram. Viemos em busca dos cristais das trevas. Ah, entendo. Igual aos outros. Mas pelo que testemunhei, vocês não são aliados deles. Por favor, diga que vocês ainda têm o cristal das trevas. Infelizmente, eles já pegaram dois. Agora só restam outros dois em nosso poder. Chegamos um pouco tarde. O cristal do castelo ainda está seguro. Nossos tanques os repeliram. Então eram seus tanques que vimos combatendo as aeronaves quando chegamos aqui? Aeronaves? É assim que eles se chamam? Vocês da superfície criam tantas coisas incríveis? Nossos tanques levaram uma surra. Podem nos ajudar com a sua aeronave? Adoraríamos, mas ela sofreu grandes estragos no fogo cruzado. Preciso consertá-la primeiro. Faremos o que estiver ao nosso alcance para ajudá-lo a consertar a sua aeronave. Bom, ela não vai aguentar o calor desse magma por hora. Vou improvisar o que eu puder. Mas preciso voltar à superfície para coletar mitril e reforçar a blindagem dela. Cid! O Cid vai embora! Tinha quieta aí e relaxa. Eu vou num pé e volto no outro. Tenha cuidado, Cid. Hehe, não esquenta comigo. Vaso ruim não quebra. Como que ele vai voltar para a superfície? Cid saiu do grupo. Rei Guiote, onde está o cristal? No lugar mais seguro do castelo. Escondido atrás do meu trono. Yang, o que foi? Tem alguém nos espiando. O quê? Alá, 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 alá! Deve ser só impressão sua. Quem dera fosse, mas sem dúvida alguma eu sinto uma presença. Abra uma porta. Sim, majestade. Cá, alguém roubou o cristal dele. Está trancada. Bonecas? As bonecas da menina! Elas viram a cabeça! Adivinha quem é? Isso mesmo, as calcobrenas. Somos fofinhas. Somos fofinhas. E também bizarras. E adoramos matar. Vamos arrancar a cabeça deles. Vai! Um presente para o Golbes. Uhul! Que isso, doido? Eu vou me proteger para não morrer aqui. Vou atacar de trás aqui. Chuta. Maluco, para de atacar, boneca. Olha isso, cara. Só porradão na boca. Só chute. Não acredito que eu não consigo atacar. Olha, cara. Eu não consigo atacar antes. Dá dano em área de novo. Meu irmão. Para de me atacar. Não, usei na boneca errada. Meu caralho. Juntar. Juntar. Caralho. Olha o tamanho da boneca. Agora é o chefão. Maluco, protege a mulher. Encarar. O que isso deu? Confundi o cara, velho. Como é que tira a confusão? Vou usar o chifre. Vou me defender com o Yang, porque ele está fraco. Está fraco não, né? Ele pode tomar um porradão e eu não estou protegendo ele com o Céssio. Ahn... Prece? Não, não precisa, né? Vamos usar proteção no Céssio para ele estar protegendo ela. Vou continuar usando o Saltado, Caim. Pronto. Paralisia, não! Limpa a paralisia. Paralisia. Maluco. Ainda bem que eu curei o... Dei defesa para os personagens. Encarar. Ih, confundiu a mulher. Confusão? Ela deu confusão nela. Que porra é essa? Maluco! O grupo inteiro! O grupo inteiro confundiu... Ah, voltou normal. Matou! Caramba, mano! O grupo... Ela confundiu os dois bonecos. Ai! Seus malvados! Mas agora o Golbe já sabe deste lugar. Ele vai pegar vocês. Sir Golbe! Sir Golbe! Que isso? Nos encontraremos novamente. Malditas Calcobrenas. O cristal... Caramba, roubou o cristal. Fudeu. Golbe! Meus parabéns por encontrar o caminho para a subterra. Como recompensa pelos seus esforços, vou contar porque estou reunindo os cristais. Eu preciso dos oito para reativar a Torre de Babel, que leva à lua. As lendas dizem que um poder além da compreensão pode ser encontrado lá. Só preciso de mais um cristal para concretizar meu sonho. Você ajudou muito na minha busca. Agora prepare-se para a sua recompensa final. Maluco! Não dá para acertar ele. Começa a rezar, Rosa. Começa a orar. Ninguém respondeu a nossa oração. Seu poder não é nada comparado ao meu. Eu esperava mais. Filho da mãe, paralisou todo mundo. Abra os olhos e contemple o verdadeiro terror. Sombra, apareça! Dragão das sombras. Matou o Yang. Caralho! Matou todo mundo! É, mas o Caim está lá em cima. Está vivo. Adeus, Cécil. Sopro da névoa. Uai? Que bicho é esse? Meu dragão das sombras. Destruído pela névoa. O que é isso que apareceu aqui? Vocês estão bem. Já devem conseguir se mexer agora. Não, não. Um está morto. Não dá para se mexer enquanto um morreu. Ah lá! A Rídia! A Rídia, mano! Errou, né, otário? Toma, trovãozão. Ressuscita o Yang, nosso monge. Mano, a Rídia está muito forte. Caralho! É, a nossa maga voltou, cara. Não, não mata o Yang, não. E Frit, Titã, dragão das brumas. Rapaz, vamos usar o Titã nele. Cura todo mundo. Não, não mata o Yang, não, cara. Ai, porra! Não, não pode ser. Ah, o Yang está morto ali. Caralho, o defunto, mano. O presuntão ali. Tadinho do Yang, mano. Derrotamos o Golbes, ou o que seria dele? Conseguimos, derrotamos o Golbes. Rídia, você está tão diferente. O que aconteceu com você? O Leviatã me levou para a terra dos Eidolons. O que é isso? É o mundo dos monstros que eu posso invocar. Nos tornamos amigos durante a minha estadia. Eu aprendi muito lá. Não posso mais usar magia branca, mas fiquei mais forte como invocadora. O tempo passa de forma diferente lá. Por isso, devo ter envelhecido um pouquinho. Com certeza, você já parece adulta. Céssio, quem é ela? É a menina que encontramos em Brumas. Ela sobreviveu? A sorte nos favorece, sem dúvida. Rídia, nós lhe devemos a vida. Obrigado. Não precisam me agradecer. A rainha da terra dos Eidolons me disse que uma grande força está agindo secretamente. Temos que confrontá-la juntos. Então é isso que faremos. A invocadora, a Rídia, entrou no grupo. Rídia. A invocadora, mano. Eu não posso morrer. Ah lá, o vilão. Só sobrou a mão dele. What? Que isso, velho? A mão dele. Pisa. Não deixa pegar. Não, não acredito. Eu não acredito nisso, cara. O Céssio deixou o cristal ser pego, velho. Caralho, cara. Me perdoe. Golbes roubou o cristal. Só resta um cristal. Temos que protegê-lo a todo custo. Sim, onde podemos encontrá-lo? Na caverna selada a sudoeste. Para onde, sem dúvida, Golbes está se dirigindo? Não se preocupe. Ele não pode entrar sem a chave. Eu tenho um pedido a fazer. Faremos qualquer coisa. Foi por nossa culpa que ele roubou o cristal. Preciso que vocês recuperem os sete cristais da Torre de Babel. Isso não será fácil. Presumo que ela seja bem protegida. Não se preocupem. Eu tenho um plano. Infiltrem-se na torre e peguem os cristais enquanto meus tanques distraem o inimigo. O plano deve ser executado imediatamente antes que Golbes volte da caverna selada. O que vocês acham? Uma força descomunal pode estar nos esperando. É um risco. Sem risco não há ganho. Como disse sua majestade, essa pode ser a nossa única chance. Certo. Vamos para a torre e recuperar os cristais. Maluco, cara. Caramba. Vamos equipar os bonecos, né? Porra, Yang. O Yang só morre, né? Vamos curar todo mundo. O jogo nem para encher a nossa vida, né? Cadê, porra? Cadê a Fênix? Eu estou cego. Aqui. Vamos lá. Eu tenho que pegar as coisas no mapa também, né? Pegar os tesouros do castelo agora que eu tenho permissão de entrar nas salas. Vamos lá. Aqui é enfermaria. Ok. Nós anões somos durões, mas também nos ferimos de vez em quando. É, maluco. Todo mundo se fode. Eventualmente. O rei, eles deu permissão, então podem entrar. Ué? Ele deu permissão? Eu nem sabia que ele tinha dado permissão. Espera aí, doido. Que lugar? Lallyhole. Ué? Que lugar? Nossa, está cheio de tesouro aqui. Ah, mas já está aberto aqui. Tomem cuidado. Cuidado com o quê? Cabana. 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 Porra. Tá, o objetivo é para lá, provavelmente. Mas eu não vou agora, não. Vamos vir para cá primeiro. Abre aí, doido. Aê. Tem cheiro de chocobo no ar. Ah! O chocobo gordo fica aqui. Vamos subir e comprar umas armas. E armaduras. Armas dos anões são pesadas. Pesadas demais para humanos. Sério? São espessas demais para humanos. Ué? É tudo pesado para humano? Mitra do sábio. Bracelete de runa. O Yang não precisa desse bracelete. Ahn. Ahn. Armadura das chamas para o outro cara. Eu vou comprar para ele resistir ao fogo, né? Caramba. Ela tem um chicote, a menina. Então, ela realmente escraviza animais agora. Ela é uma invocadora. Machado dos anões. Rapaz, vou comprar a lança do fogo. Pronto. Vamos ver aqui. Machado dos anões. Porra. O rei guiote quer que vocês façam bom uso dos nossos tesouros. Tá bom. Nada. Nada. Vamos subir. Vamos subir e ver o que tem. Nossa. Ether. Obrigado. Não, porra. Espera aí. Para cá. Ah, tá. Ampulheta de pra... Olha só. Bracelete do poder. Equipar no Yang. Aumenta o poder dos lutadores de artes marciais. É isso mesmo. Vambora. Não tem mais nada aqui, não. Opa. Olha. Já saímos. Vamos seguir aquele caminho lá de baixo que a gente não tinha seguido antes. Ver o que vai aparecer. Pra cá. Aê. Vambora. Abre doido. Abre aí pra mim, pouca perna. Base dos anões. Base dos anões. Eu pensei... Nossa. Caramba. Rubicante. O mais forte dos quatro seres elementares é na torre de Babel. Volta em segurança. Quem luta e foge vive para ver o novo dia. Não tá errado não, mas é covarde, né? Infiltra-se na torre enquanto distraímos eles com nossos tanques. Esse vaso tem a... Tem a água da vida. Beba um pouco. Ok. Tô recuperado. Nossa, mano. Onde é a fucking torre de Babel, galera? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, tá? Eu vou ter que grindar um pouquinho, né? Nesse mundo aqui. Então a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau. Lali-ho. Lali-ho.